Hoje, a gente tá na casa do Badin e o motivo é muito especial. Ele foi vencedor de uma das categorias do Melhores do Ano e a gente veio entregar um prêmio surpresa pra ele. Vamos ver se ele vai nos receber. A casa é bem grande, né? Eu não sei se ele escutou a campainha. Bom, e se ele estiver lá do outro lado, é uns 15 minutinhos pra chegar na porta. Tá aqui, tá aqui. Opa! Badin, tudo bom? Mor, tu pediu coisa da padaria? Não, não, não. É contigo mesmo. Comigo? Tu foi vencedor do Melhores do Ano na categoria Rei do Vasso! Meu Deus, cara! Eu sempre sou rei do Vasso! Badin, então conta pra gente como é que tu se sente sendo o ganhador desse prêmio de Rei do Vasso. Eu tô muito feliz. Quero agradecer a todos aí que votaram em mim, que depositaram a confiança nesse prêmio tão especial. Pode ter certeza que foi algo que foi conquistado com muito sofrimento, com muito suor, né? Foram várias e várias horas fazendo o que eu mais sei fazer, né? Ah, eu tenho certeza que sim, mas não para por aí, hein? A gente tem uma outra surpresa muito especial, então vem comigo conferir. Então, Badin, tu acaba de ganhar um caminhão cheinho de papel higiênico clara. Da Clara Max, da nossa cidade vizinha aqui de Paulo Bento, o melhor papel não tem igual, mas isso tu sabe, né? Tu conhece bem o produto. Sim, somos velhos companheiros aí, passamos muito tempo junto aí, né? E tô muito feliz. Eu nem sei o que dizer, sabe? Obrigado. Semana que vem podem trazer outra carga já daí dessas. Amor, 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 escute eu, tive um sonho muito massa. Sonhei que eu tinha ganhado um prêmio de rei do vaso. São três horas da manhã, vai cagar. Foi assim que eu ganhei o prêmio. Foi assim que eu ganhei o prêmio.